A Amazônia é o lar da fauna e flora mais exuberante de todo o planeta Terra, mas também possui uma fauna perigosíssima para todos os habitantes e turistas que vão ao local. Aqui neste vídeo, vocês verão o animal mais perigoso de toda a Amazônia brasileira, não considerada somente pelos habitantes locais, mas também por quem visita a Amazônia. Antes de começar este vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários qual animal você considera o mais perigoso de toda a Amazônia e o porquê de você considerar este animal o mais perigoso de todos. Bom, aqui não será uma decisão de qual é o animal mais perigoso de toda a Amazônia, mas sim traremos dados que comprovam a tamanha periculosidade que este animal traz para os populantes e visitantes da Amazônia brasileira. Nós diagnosticaremos o animal que traz a maior taxa de mortalidade por conta de seus ataques. E seria este animal, o jacaré? O dono da mordida mais potente de toda a Amazônia, o jacaré, é um réptil carnívoro que se alimenta de uma variedade gigantesca de animais como aves, mamíferos e até peixes. Globalmente falando, a taxa de mortalidade causada pela família dos crocodilianos que englobam jacarés, alligators, crocodilos e até os gaviais causam mais de mil óbitos por ano. Mas lembrem-se, esta maior parte dos óbitos são causados por crocodilos que são localizados na África e em outras partes como a Ásia e até na Oceania. Então se pegarmos os dados dos jacarés do Brasil, teríamos uma taxa de mortalidade bem abaixo do qual foi mostrada pelo defeito global dos crocodilianos. Então, não, o jacaré não é o animal mais perigoso da Amazônia. Então seria este animal a majestosa onça-pintada? A onça-pintada é um dos predadores mais poderosos da Amazônia e pode representar um risco para as pessoas se ela se sentir ameaçada ou acuada. No entanto, é importante lembrar que as onças evitam o contato com os seres humanos na natureza e geralmente só atacam quando se sentem ameaçadas ou parecem se defenderem ou defender seus filhotes. Hoje, cerca de 0,94 a 1 encontros com esses animais na Amazônia Brasileira são diagnosticados no Brasil por ano. Então se colocarmos em comparação com o jacaré ou com os outros animais que vamos citar aqui na frente, a onça-pintada não tem nem chance de ser o animal mais perigoso da Amazônia. Caramba! Se não é a onça-pintada, então o que poderia ser? Seriam as serpentes? As cobras? Os animais mais perigosos da Amazônia? Por conta de seu veneno? Por conta do seu ataque perigoso? Então, botaremos os dados aqui. Na Amazônia, a serpente que causa mais acidentes é a jararaca. Não só por conta da potência do seu veneno, mas também por ser a serpente peçonhenta com mais números de exemplares em toda a Amazônia. Para vocês terem uma ideia, somente na região de Mato Grosso do Sul, na região sul do Brasil, ocorreram mais de 669 acidentes com jararacas no Brasil. Então, sim, isso só estamos falando das jararacas. Na Amazônia, possuímos mais de 39 espécies de corais verdadeiros da família Elapidae, separadas em Micrurus e Leptomicrurus. Além das cascavéias, que possuem uma toxina neurotóxica que atinge diretamente nosso sistema nervoso, e das grandes sucuris, que atacam por constricção. Característica exclusiva da família dos boídeos, que inclui sucuris, incluem os gibóias, entre outras serpentes que atacam pela constricção. Tá bom, mas a gente viu dados exuberantes, que dão medo realmente, por serem serpentes perigosas. Mas, mesmo assim, não é o animal mais perigoso da Amazônia. E você verá o porquê. Faremos um suspense para vocês. Ainda não falaremos qual é o animal mais perigoso da Amazônia, segundo os dados científicos. Falaremos agora sobre os escorpiões e aranhas. Muitos, sim, acham que os escorpiões e aranhas são os mais perigosos da Amazônia, por conta da potência do seu veneno, por conta do seu tamanho pequeno. E, sim, existem aranhas e escorpiões perigosíssimos para quem vai à Amazônia de verdade, como a aranha armadeira, a pequena aranha marrom, a viúva negra, o escorpião amarelo, o escorpião negro. Mas todos esses não são realmente o maior perigo da Amazônia. O maior perigo da Amazônia, realmente, é algo que muitos nem imaginam. Mas, sim, são os mosquitos. Os mosquitos são seres pequenos, mas em quantidade são problemas para a humanidade. Por quê? São causadores de doenças, como a malária, uma febre amarela, como a dengue, como a zika e até chikungunya. E por isso, e vários outros motivos, antes de entrarmos na floresta amazônica, deveríamos ter precauções. Devemos tomar a vacina da malária, a vacina da febre amarela, nos repelir com os melhores repelentes possíveis. Se formos dormir, que dormamos em lugares fechados com telas de proteção e que sejam tranquilos em relação à água parada. Pois os mosquitos gostam de se reproduzir em locais de água parada. E como a Amazônia é uma floresta altamente inundada por águas, em fases do ano, como de dezembro a maio, que é a estação chuvosa da Amazônia, que corre por dois terços do ano na Amazônia, a estação chuvosa, a Amazônia se torna o hábitat ideal para esses mosquitos se reproduzirem. Então, que tenhamos muito cuidado ao entrar na Amazônia, pois uma picada desses pequenos animais podem causar um grande problema e só tratamentos médicos intensivos podem realmente fazer algum problema. Então seja cauteloso ao entrar nessas matas, sem nenhuma recomendação médica, o suficiente para te deixar seguro e tranquilo para entrar na grande fauna linda e exuberante da Amazônia Brasileira. Então, você concorda que o mosquito é o animal mais perigoso da floresta amazônica? Se não, comente aqui embaixo o que você acha e qual seria o animal mais perigoso da floresta. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos para ficar dentro das novidades da Floresta Amazônica Nacional. Muito obrigado por assistir mais uma vez e fiquem com Deus!